E aí galera do Youtube, prazer estar falando com vocês mais uma vez Hoje eu estou aqui com o Ford Ka do ano de 2014 Vou estar demonstrando pra vocês o local Da numeração do chassi e do motor Ford Fiesta do ano de 2014 O número do chassi fica aqui do lado do passageiro No assoalho do veículo A numeração do motor Nos modelos anteriores, a Ford gravava na parte traseira do motor Do bloco Agora eles inovaram aí E gravaram aqui na parte frontal do bloco Parte frontal do bloco, vocês vão ver ali facilmente Na junção com o câmbio É fácil aqui pra você tirar uma foto Até um decalque Valeu pessoal, obrigadão Espero ter ajudado aí Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Sua opinião aí Sua dica é super importante Valeu Obrigadão, fica com Deus e até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado